Em Bé de Minas, um ciclista de 70 anos que havia sido levado para o hospital, Irmã Denise, após ser vítima de um grave acidente, não resistiu aos ferimentos. A vítima é o seu custódio Lourenço Bittencourt. O acidente aconteceu na AMG 900, entre um caminhão e o idoso que estava de bicicleta. Ambos seguiam no mesmo sentido para em Bé de Minas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a sinalização da rodovia até a chegada da Polícia Militar Rodoviária. O motorista do caminhão não ficou ferido. As causas e as circunstâncias desse acidente seguem em apuração.